Quando o carteiro passa eu fico chorando Você foi embora e até hoje não voltou Você ficou de me escrever uma cartinha E até hoje nem notícias me mandou As minhas cartas vão e voltam e não te encontram Será possível que você me esqueceu? Ou será que já mudou desta cidade? Falo a verdade, eu não posso mais sofrer Quero que escreva para mim se for possível Meu endereço é muito fácil de encontrar Estou moreno atualmente num barzinho Onde bebo esperando por você Este bar é minha casa É meu lar Estou em greve de paixão Naquela casa eu não volto Sem você lá na mansão É um problema de amor É proibido Porque eu fui te conhecer Eu sofro as dores deste mundo Mas vou te amar até morrer Esse bar é minha casa É meu lar É meu lar É meu lar Estou em greve de paixão Estou em greve de paixão Naquela casa eu não volto Estou em greve de paixão Estou em greve de paixão